Fiquei desesperado aqui, cara, porque é uma entrevista ofegante, né? Depende, cara, se você tem uma vida saudável ou não... O que você acha? O que você acha? Muito bom. Se fosse o Rodrigo Hilbert me entrevistando, ela estaria desesperado. Achei que você ia tentar acertar daqui. Falei, cara... A gente vai. Eu não, a gente vai. Vai te foder. Maurício Meirelles. E aí, mano? Prazer é meu, cara. Muito legal estar aqui. Achei legal essa forma que a minha mulher inventou de eu fazer esporte. Exatamente, foi ela que me contratou. Chama os cara lá pra fazer entrevista. Pouca gente sabe que você é um quase-atleta, né? Um quase-atleta, um quase-atleta. Não, eu joguei bola, cara. Joguei bastante bola quando eu era moleque. Cheguei a jogar no Botafogo, assim, tipo, categoria de base. Tentei entrar, né? Fui indo. Aí, salão. Joguei muito salão. E aí, essa barriga cresceu. Cara, eu não sei. Na verdade, você é cheio de plantar notícias aí que são meias-verdades, né? Aquela parte da Espanha é tudo mentira. É tudo mentira. Que eu fiz no programa do Bonfá. Exatamente. A verdade, eu vou contar um negócio. Cara, eu desconfiei disso daí. Eu falei, mas eu vou perguntar pra ele mesmo porque às vezes é verdade, mas vai saber. A verdade é o seguinte. Vambora. É... Eu fui no programa do Bonfá, eu falei, cara, vou plantar uma treta com o Roger. Eu tô ligado que você é cheio dessas. Aí, eu falei, vou tretar uma treta com o Roger. Não, porque eu ia pra Espanha, eu tava quase chegando e não sei o quê. E o Roger me deu uma entrada por trás. Quebrou meu tornozelo. Quebrou meu tornozelo. Ele fudeu minha carreira. E aí, isso deu uma repercussão, assim, uma galera me ligando. Ah, eu joguei com o Roger. O Roger nunca faria isso. Eu falei, mano... Puta fake news. Mas eu tenho muita relação com o esporte, cara, de muito tempo. No CQC eu fiz muito esporte, cobri muito. Eu tenho uma entrevista pra mim, que foi a principal entrevista da minha carreira, eu acho, hoje. Foi quando eu fui entrevistar o Roger Federer, lá na West Open. E foi um cara assim, cara, que eu sou fã do cara. Foi a minha primeira entrevista em inglês. O inglês era uma merda. Eu não sabia falar inglês na época no CQC. E quando eu soube que eu ia falar... Mas você era o cara que fazia algumas matérias em inglês, né? Por isso que o CQC acabou. Cara, a regra aqui é muito simples, velho. Dez arremessos. A gente vai conversando enquanto isso. Tá. Você escolhe se a gente vai arremessar do lance livre ou da linha dos três. Porque aqui você é convidado e você manda, certo? Tá. E daí no final tem um arremesso bônus no meio da quadra. Você acertou? Que vale cinco. Que vale cinco. É mesmo? Beleza. Mas é eu contra você? É. Tá bom, tem que dar uma disputa, senão... Não, sou eu com você. É verdade. Nossa, politicamente correto está aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos de três, porque se eu errar não é tão feio. Porque tipo, mano, ele está tentando, né? É uma coisa meio John Stockton, uma coisa mais... Tranquilo, vambora? Vambora, vambora. Achei que você era mais alto, cara. Uma galera, acho isso. Não sei se você usava saldo. Não, porque os caras são muito baixos, político. Ótimo. A gente, na verdade, faz o Esporte Ponto Final há um puta tempo. Uhum. E a gente faz entrevista só com grandes atletas falando sobre os maiores momentos. Um grande abraço aí. Falou, valeu. Valeu, gente em direto. Valeu, galera. Mas a gente faz entrevista com grandes caras do esporte falando sobre os maiores momentos. Sim. Qual foi o maior momento que você viu no esporte? Arremessa e fala? Vai arremessando e falando. O maior momento que eu vi no esporte... Vamos fazer assim, você arremessa três, eu arremesso três até a gente chegar em dez. Daí o último é um em um. Tá. Vai lá. Eu vou acertar e vou responder. Beleza. O maior momento que eu vi no esporte foi... A Fórmula Indy que o Tony Canaan ganhou e eu tava com ele e ele saiu do carro, ele estacionou assim, parou do meu lado. Aí ele abraçou, obviamente, a mulher dele primeiro. Ele me abraçou. Mano, porra. Na Indy, né? Ele me deu um abraço. E aí o vencedor da Indy ganhou um leite, né? Que ele bebe. Aí ele bebeu leite, me deu metade do leite. Eu botei num chocolatado, fiz lá... Levei a porra do leite do... Porra do leite é estranho, né? Mas eu levei o leite, né? Do vencedor da Indy. Uma foi quase... Essa daí nem precisa mostrar. Pera lá, mais um. E cara, pera aí, antes de... Ei, ei, pera aí. Nossa, aí ia acertar, muito. É, desculpa, cara. Puta, fodeu muito. Mas daí, você falou do Tony Canaan. Sim. Mas esse momento, por que você participou dele? Porque eu participei. Mas você ficou emocionado mesmo? Você foi do caralho assim? Não tanto quanto, tipo, eu vivenciar um outro momento. Isso que você tá querendo dizer que foi... Um momento que você viu... Botafogo e Santos. Primeiro Campeonato Brasileiro do Botafogo e único. Em 95? Eu tava no Pacaembu. Você é Santista? Sou Santista. Então, valeu, galera, mais uma vez. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu tava no Pacaembu, mano. Não, o meu pai é o Márcio Rezende de Freitas, né? Ele... Pois é. Eu tava lá quando o Márcio Rezende fez aquele gol. Foi o momento mais emocionante... Filha da puta. Foi o momento mais emocionante, cara. Pra mim, assim, porque... Cara, botafoguense não tem muitos títulos. Quando a gente tem, cara, é uma puta festa. Então, eu era moleque, eu tinha meus 12, 13 anos. Ver o Botafogo, né? O Túlio, o Donizete, o Gonçalves. Sendo campeão, acho que foi o momento que eu mais... Fiquei, assim, eternizado na minha cabeça. Pô, na cabeça, na retina ali. É. Vai lá, seu terceiro arremesso. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Foi meio longe também isso. Não, não, não. Você já arremessou três. Agora eu arremesso três, né? É justo, né? Eu assisto o Face Bullying, o Web Bullying há um puta tempo. Mas o melhor de todos é o que você organiza o final de ano com o Péricles. O Réveillon? O Réveillon com o Péricles. Eita. Ei, ei, ei. Confia. Não. Confia. Se eu zoa muito forte, você me dá um chute no sal cada vez que eu zoa muito forte. Pode mesmo? Beleza. Péricles. Não, não, não curte, não. Ei, 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 parou. Ele vai com você pra Fortaleza, porra. É uma mensagem pro Péricles. Fechou a Fortaleza? Vamos chamar o Belo também. Não, não, não. Para, velho. É o Belo também. Não, não faz isso. É do Soeto, porra. Ele é bom. Caralho. Cara, é a primeira vez que eu ouço isso. Cara, é o melhor Face Bullying da história, velho. Que é com a menina, né? Que é com uma menina. Era um dos top 10 ali na época. Era comecinho esse daí. Era bem começo. É, eu assisto faz tempo, cara. Pô, que legal, cara. Um a zero. Você faz muita brincadeira, mas você faz muita brincadeira com um fundo crítico, sério também. Sim, sim. Falando de esporte, você acha que o papel do atleta tem mudado ao longo do tempo? Puta, polêmica do Thiago Leifert, né? Vamos lá, vou arremessar enquanto isso, tá? Vai lá. Nossa. Dois. Vai lá, mais três seu. Mais três meu? É. Tá. Eu acho o seguinte, de verdade. Eu acho que você como esportista, você tem que ser esportista. Você como ator, você tem que ser ator. Você como pessoa física, você tem a sua responsabilidade e você pode usufruir a sua fama e sua... Exposição. Exposição pra poder dialogar e poder fazer os seus questionamentos. Porém, pausa dramática. Ó. Puta que pariu. Vai falando. Porra. Ia ser lindo. Porém. De chuar ainda. Porém, eu acho que muita gente não sabe aproveitar essa exposição e acaba confundindo o artista com a pessoa física. Ou então o atleta com a pessoa física. Sim. Então quando você tá lá, tipo, você se aproveitando da camisa do Flamengo pra fazer um protesto, eu acho que você tá sendo covarde, porque você tá usando uma instituição... Acho que assim, as pessoas elas não vão olhar e falar, puta, é o Emerson do Flamengo que tá fazendo uma coisa. É a instituição do Flamengo que o cara sai do gol e faz, vota no Bolsonaro, ou sai do gol e fala, galera, Jean Wyllys... Tipo, porra, cara, você tá com uma marca de uma empresa, de uma outra coisa. E da mesma forma que empresas são contra você se posicionar politicamente... A empresa... A empresa, a instituição, tem o direito dela de falar, mano, você tem que chutar a bola no gol. Você não tem que vir aqui no jogo do Vasco e Grêmio, e você como gremista, com a camisa da minha instituição que eu estou te pagando, vir aqui fazer um protesto contra o aborto. Sendo que isso daí, cara, é uma outra coisa que tá inserida. Mas você, pessoa física, toca o pau. Eu acho isso. Mas você acha que a democracia, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui no Brasil que é muito marcante. Você acha que a democracia corintiana, por exemplo, foi uma coisa legal ou não na época? Foi uma coisa legal na época, mas eu acho que hoje em dia... Pausa dramática... Agora foi. Ah, faltou. Falta a força. Você acha que hoje em dia as coisas mudaram? Eu acho que hoje em dia você tem rede social, você tem outros lugares pra você poder... É... Utilizar-se disso. Quando a gente fala da época lá que teve do... Dos Panteras, né, que fizeram... Sim. Foi um puto ato político, mas ao mesmo tempo o cara... Era o momento dele. Você entende o que eu quero dizer? Ele tava ali, ganhou uma medalha... Mas ele tá representando um país ali, né? Tudo bem, mas ele tá representando a coisa do individual dele, de uma esfera de... Eu ganhei uma porra de uma medalha, eu sou negro, eu tô puto com isso que tá acontecendo, eu vou me... Ele antes de correr não fez isso. É isso que eu tô querendo dizer. Já era fim da parte da competição. Acho que foi uma coisa de um protesto político posterior àquela atividade dele. É que nem eu. Eu sou um comediante. Eu tenho minhas posições cômicas, não sei o quê. Não posso chegar, na minha opinião, eu como um representante de uma empresa e não fazer o meu... Em vez de eu ser o cara do CQC e tiver que questionar, eu ficar fazendo as minhas questões políticas em prol do meu próprio benefício e não daquela coisa toda que tá gerindo. Tem uma empresa, tem funcionário, tem uma porrada de coisa. Eu acho que eu, como Maurício Meirelles, pessoa física, posso tocar o cacete que eu quiser. Por exemplo, etílicamente falando o que você fazia é do caramba. Exatamente. Porque depois que a porra do negócio do impeachment aconteceu, qualquer pessoa que não comenta sobre isso é a favor do rol. Eu odeio primeiro pessoas que são contra o movimento feminista, calma. Eu queria cinco veganos, veganos, que deem risada de piada. Sim. Ah, era pra entrar. O etílicamente falando... É, é. Então, mas é que tá... O etílicamente falando do feminismo, por exemplo, que você fez com o Halliday, né? É, o Halliday. Pô, é do caramba. É, mas é da polêmica. Mas imagina se eu falo aquilo com a bandeira do CQC. Sim, é outra coisa. O doutor ia falar, cara, adoro o que você tá falando, mas a nossa cultura, a nossa postura não é essa. Mas você acha também normal caras como o Mohamed Ali, o Dr. Socrates... Pá caralho! Cara... Vai lá, vai lá, vai lá. Vai falando, vai falando. Pra mim, o cara, cara, ele tem a função total de... Eu acho que antes de sermos profissionais, somos pessoas físicas, pessoas humanas, então... Que temos opiniões, posicionamentos, chegamos e acertamos. Não acho errado o Gustavo Lima ter falado do Bolsonaro. Não acho errado. Mas entende o que eu quero dizer, que ali enquanto o artista, ele tem uma outra responsabilidade... Puta, esse cara é um gênio da... Esse cara é um gênio da... Esse cara é um gênio da... É que eu acho que o artista, ele não tem uma empresa por trás. Ele é um artista. Eu entendi perfeitamente. É... Eu acho que tá tendo uma arrogância, cara. Do tipo... Nossa, olha que absurdo que esse cara tá falando. Mas todo mundo fala absurdos. Todo mundo amadurece, todo mundo evolui. Eu já falei muito absurdo. Devo ter falado absurdo aqui. Mas é normal, cara. É uma cabeça, às vezes sem filtro. Nem necessariamente tudo que você fala com a alma, você pensa antes de falar. Sim. E o que me irrita é essa arrogância de tipo... Eu estou muito acima do que você está e você está falando muita bosta. E a gente tá vivendo esse momento polarizado de arrogância. De dois lados. Então, por isso eu sou a favor de... Meu, eu converso com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Sim. Independente da opinião dela. Mas é assim que... Porque eu acho que só assim a gente vai mudar, cara. Mas sabe que eu acho que todo mundo é assim? Talvez só nas redes sociais todo mundo seja de outro jeito. Lógico. Se você pegar a pessoa mais radical feminista e você pegar o cara mais radical machista, se você botar a porra dele sentado ali numa mesa de bar e falar... Botar um café no meio ali. Cara, vai ter pontos que esses dois vão até falar... É, faz sentido. Só que eu acho que a gente está vivendo numa coisa de pacote de esquerda e de direita que está complicando tudo. Tipo, eu comprei o pacote da esquerda, eu comprei o pacote da direita. Então eu sou contra isso, eu sou a favor daquilo e é porrada. Mas muito aqui acentuado no Brasil, né, também. Eu acho que está no mundo inteiro, cara. No mundo inteiro, mas no Brasil a gente está vivendo um momento crítico. Porque a gente é ignorante político. O CQC era sinônimo de um programa político. E o CQC, no fundo, no fundo, era um programa raso de política. Se você parar para pensar... É, mas perto de outras coisas falavam sobre muitos pontos. Exatamente. Mas perto do que é política no Brasil, porra, era um programa que falava com jovens. Podia bater muito mais. Podia bater muito mais. É, mas eu acho isso, cara. Se a gente não tivesse conversado ao longo da história, muitas coisas não teriam mudado. Não teriam mudado. E eu sou a favor de uma coisa que é fogo. Assim, muito simples, cara. Vai lá. Se... Agora foi. Sexta. Se você tem um bar onde eu não posso entrar por algum motivo tosco, burro, e eu construo um bar também, a melhor coisa é que no meu bar possa entrar todo mundo. Eu vou te falar uma coisa que eu faço no meu show. Isso, pra mim, foi incrível, cara. Agora foi. Agora foi. Ah, não. Eu tô na mira, bicho. Só tá faltando a... Você ainda vai ter a bola do meio da quadra, cara. Eu vou te falar. Foram quantos? Foram nove, né? Foram nove. Zero ponto. Não, calma. Tem um remisso no meio da quadra. Eu faço um negócio no meu show que eu gosto muito, que é... Eu pego o celular de todo mundo da minha plateia. Você rouba o celular? Roubo. E vou embora. E vendo na... Eu pego... Na verdade é o seguinte. Fala. Eu crio um chat com a minha plateia do show. Minha plateia tá lá, são lá 600 pessoas, 700. Às vezes eu crio dois chats, porque comporta só 400 pessoas. Crio um chat. Todo mundo vai lá, põe o nome deles lá. É fácil criar um chat. Depois eu explico. Essas pessoas entram... Essas pessoas, elas entram no meu... No meu celular, praticamente. E aí no dia seguinte da peça... Pô, o cara é um... Demônio da... Demônio da... Eu convoco todas elas pra... Pra sairmos. A plateia inteira. Eu falo assim, ó... Vamos amanhã no zoológico. Acabando de sair do show. Vamos amanhã tomar uma cerveja. Vamos amanhã... Andar de kart. Dependendo da cidade que eu tô. No meu tempo. A galera que era de interior, todo mundo se conhecia. Hoje, as bolhas são tão grandes... Que nem no interior. Nem no interior. Porque a bolha dele, a bolha dele, a bolha dele. E aí, eu sou um ponto em comum de bolhas. Porque esses caras foram me assistir. Sim. E aí, tu vê o cara que é fã do Bolsonaro. O cara que é fã do Lulo. O cara que é fã do Jean Wyllys. O cara que é fã do Ciro Gomes. Todos eles fazendo uma coisa juntos. E a gente vai tomar cerveja. E ninguém sai na mão. E é mó legal. Forma amizade. Troca ideia. O que prova... Que é um experimento científico. Que as pessoas, quando elas estão em contato. Elas conseguem lidar bem umas com as outras. Mas é engraçado, né? Você falou várias vezes do Bolsonaro e do Jean Wyllys. Da direita, da esquerda. Cara, é muito louco que hoje em dia... Tal... Talvez uma bobagem aqui. Talvez as torcidas de futebol dividam menos as pessoas hoje do que a política. Mas com certeza. Não sei se isso é bom ou ruim. Porque as pessoas estão pensando em política de alguma forma. Mas é num momento muito cru ainda. Muito radical. Eu concordo com você. Sabe por quê? Porque eu acho que a torcida, ela tá vinculada à paixão. No momento do estádio ali, ela é muito complexa em nenhum lugar. Ela é vinculada à paixão. Política é vinculada ao seu bolso. É vinculada aos seus interesses pessoais. Então, é mais do que paixão. Ele começa a ser, ao mesmo tempo, racional também. Entendeu? Paixão é tipo, eu sou o Vasco. Sou o Botafogo. O que acontecer com o Botafogo, eu tô lá sempre. Faço tatuagem e o caralho. Se esse cara ganhar, eu vou ter que sair do país. Se esse cara ficar, eu vou ter que pegar um emprego diferente. Você vai ter que sair do país porque você se posicionou dessa maneira. Sim. Eu acho que política mexe muito com essa coisa do tipo, se esse filho da puta entrar, eu vou ter que fechar a minha empresa. Se esse outro ganhar, minha empresa vai ganhar milhões. Então, isso mexe com a tua vida. Então, as pessoas, elas ficam desesperadas e, em vez de dialogarem, elas estão tão desesperadas pra tentarem... É o medo. É o medo. E aí, o medo é a pior das coisas. Porque aí qualquer um consegue te manipular. Porque é medo. Porque é decisão tomada em cima do medo. Você tá com medo. Vem pra cá comigo que eu vou te levar aqui pra um lugar seguro. E tu fala, beleza, vou... Vamos. Você tem medo? Por isso que eu tenho medo. Você é mais preocupante. Futebol não dá medo, essa paixão. É uma paixão cega. Ela é racional no momento. Ela é só cega. Cega no momento ali. Ela é só cega. Eu amo meu filho. Que você pode se preparar durante a sua vida, se educar, educar um povo, pra que aquilo não aconteça. Sim. Você falou que você jogou bola durante muito tempo. Jogou no Botafogo. Posso acertar ainda? Pode acertar, pode acertar. Hã? Só décima, né? Sem querer botar pressão. Mano. Você falou que você jogou bola há muito tempo. Joguei. Tem uma coisa que você falou que... Você tem filho ou filha? Filho. Filho de dois meses, né? Dois meses. Tem alguma coisa que você aprendeu no esporte que você falou, Puta, isso que eu aprendi lá eu preciso ensinar pro meu filho. Total. Qual que é o nome do... Gabriel. Pro Gabriel. Cara, eu acho que o esporte... Vou falar coisas óbvias, básicas que você vê no comercial do McDonald's. Mas eu acho que tem a ver também. Mas eu acho que os valores mais importantes é a coisa da democracia, eu acho assim. Do... Não importa quem está com você na quadra. Não importa se você é preto, se é branco, se é judeu, se é católico. É tipo... Ali, mano, esse cara é teu zagueiro, ele é teu melhor amigo, o outro é não sei o quê. E isso faz você aprender demais. O esporte, ele é colaborativo. É, no esporte realmente que não é o esporte de alto rendimento, que é o esporte lá onde tudo começa, essa regra vale muito, né? Porra, pra caralho. Todo mundo... Aqui dentro, todo mundo... Acabou. Obedece as mesmas regras. Coloque suas máscaras ali e vamos chutar essa bola? Como é que a gente faz pra chutar bola? Pretou? Vem cá. Brancou? Vem cá. Judeu? Vem cá. Católico? Vamos chutar bola ali? Vamos? Não tem essa coisa não, porque na minha religião... É. E tem uma coisa muito animal que é o seguinte, por mais que você possa falar sobre coisas, sobre terfúgios fora da quadra, que são anti-doping... Sim. Mas tipo, aqui dentro as regras valem por igual pra todo mundo. Sim, sim. A gravidade é a mesma. Mas sabe que... Você tem a chance de ganhar tanto... Se você treinar pra caralho, você tem a chance de ganhar tanto quanto qualquer outro. Nunca rolou textão de Facebook por conta de regra de esporte. Já reparou nisso? Hum. Rola na sociedade inteira. A sociedade inteira tem umas regras que foram definidas. Hum. O esporte também. No esporte não tem essa questão de... Obviamente vai ter um ou outro que vai ter uma discussão sobre isso. Mas não tem essa coisa do tipo, é injusto pra mim, que tem um metro e setenta, entrar numa quadra... Não, velho. Não entra. Vai pro outro esporte, vai pro outro. Vai pro outro esporte. Não tem, entendeu? Vai jogar curly. Vai jogar curly. Vai jogar futebol. Caramba, eu quero... Minha meta é ser da equipe de Cully em 2022. Maravilhoso. Porra, é só varrer. Com essa faxina, sua mulher já te obriga. Mas assim, tipo, não tem mimimi. Isso é muito bom do esporte. Não, você fez mais pontos no final, você ganhou. Você ganhou. Você fez o último ponto no tênis? O último ponto é seu? Acabou. Acabou. Gente, o baixo também tem oportunidade de jogar vôlei. Como é que a gente faz? E quando você começa a fazer isso demais, você tá dando muita condição pra um choro, um choro, um choro e aí a sociedade fica com essa porra desse rebuliço. Quando tem regra, eu sei que parece um velho falar regra, não sei o quê, mas o esporte funciona porque ele tem regra. Passou dali, não importa se você é preto, se é branco, se é judeu, se é católico, acabou. Tá fora. Tá fora. Entendeu? Acho que o esporte é democrático e o humor ele é democrático. E aí eu vejo assim, muita gente que foi no meu show, muita gente, quer participar do Face Bully. Preto, branco, aleijado, já participou uns cinco, adotado, teve um que foi maravilhoso que a galera era adotado. Militar. Militar. Eu fiz com todo mundo. Aí tu vem falar que eu sou... Velho, é uma piada com todo mundo. Todo mundo quer participar. O cara quer participar porque ele quer se sentir incluso. Isso é uma inclusão. Não, se você tá brincando comigo, quer dizer que tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo entre a gente. Tá tudo certo. Se eu te tirar da brincadeira, é que tá tudo errado. É. E o politicamente correto, tira o cara da brincadeira. Não, não, não. Não vamos brincar com ele, não, gente. Só nós. Ah, eu acho errado. É isso. Meu último, né? Sua, vai. Eita. Vamos pro arremesso bônus? Vamos. Você pode ganhar ainda. Você é daqueles caras que já levantou no meio da noite porque tinha um pedaço de bolo na geladeira? Já, pra caralho. Já? Muito. Ah, muito. Pelo menos você segue a Graciane no Instagram, assim, pra ser um pouco mais... Pra quê? Pra me humilhar? Eu queria ter o corpo da Graciane. Vai lá. O cara até meditou, né? Pra mim. Vai lá. Ah que pariu. Foi bem pra caralho, velho. Por um momento eu falei, vou ter que acertar essa�weza… Vamos lá. Então é você, né? Só pra humilhar, vai. Foi! Foi bem. Ó, pra terminar, chega aí, chega aí, Dani, vamos terminar aqui. Foi bom esse papo. Pô, fez abrir minha cabeça, cara. Meu, vamos pra terminar aqui, vai. Vamos. Os cinco maiores do esporte pra você e por quê, cada um, vai. Os cinco maiores do esporte. Os cinco maiores do esporte. Caralho. Pode começar por você mesmo. Eu colocaria Michael Jordan. Boa. Pra mim, o Michael Jordan foi o maior atleta que eu já vi, na minha vida. Em segundo lugar, deixa eu ver, Federer. Ainda mais agora, né? Ainda mais que entrevistei ele, ainda mais agora, depois de tudo, o cara chorar ganhando o vigésimo grande slam dele, né? Foi. O cara ganhou 20 grandes slam, cara. Até como exemplo de esportista, né? Um cara sempre muito lúcido nas suas afirmações. Eu nunca fui um cara... Também não tem tenista também, que vai pra balada e fica muito louco. John McEnroe. John McEnroe. É, verdade. O Agassi. O Agassi nos tempos áudios, antes da Steph Graff. Antes da Steph Graff. Vou botar o Guga. Porque fez um lance totalmente... Não sou do tênis. Mas o Guga, por ser um puta cara fora da curva, num esporte fora da curva... Eu poderia falar Neymar, Ronaldinho Gaúcho, eu podia falar esses caras. Mas não, é o Guga porque esse cara é muito foda no que ele fez pelo Brasil, num esporte que não tinha nenhuma tradição. Eu ia botar a Marta, pela representação feminina no esporte mais machista que tem. Uma baita atleta. Uma puta mulher foda. Eu não vou botar homem nessa lista no futebol. Eu vou botar uma mulher. Legal. Em quinto esportista... Deixa eu pensar de todos os... Agora eu vou botar uma coisa mais abrangente. Eu acho que é um cara que te move mesmo, assim. Pelo que eu percebi, o Federer é esse cara pra você. É, o Federer é um cara muito foda pra mim, cara. Tô pensando aqui, cara. É que eu vou cair sempre pro futebol. Ah, não. Márcio Rezende Freitas. Mora! O cara termina com o Márcio Rezende Freitas. Ah, deixa eu pensar. Puta, ainda faltou o Ayrton, né? Senna. Mas você era um cara que curtia o Senna pra caramba, assim? Ah, caralho. Eu coloco o Senna pela força, pela coragem, pela pau no cu, foda-se, vou lá, saio na mão com os caras quando ele ficava puto. Você falou que você tem 34, mas você pegou bem a fase do Senna. Peguei a melhor fase. Melhor fase do Senna. Vi a morte dele, né? Infelizmente. Era moleque. Tava vendo. Choreei. Tava triste. Mas puta cara foda. Pra gente terminar, eu acho que eu ganhei, né? Ah, duvido. Uma coisa que eu aprendi no Esporte.final, entrevistando atletas todos esses anos, é que nada melhor do que um atleta falar pra outro atleta que a entrevista foi legal. Então, como você é um cara do Face Bullying, do Web Bullying, pega seu celular, se você topar, não tem problema. Tá aqui. Manda uma mensagem pra alguém que você acha que curta esporte pra caralho, que seja um cara conhecido como você, que curta esporte pra caralho. Boa essa ideia. Andreoli, Romário, o cara chama o Romário de novo, né? Deixa eu ver, quem que pode ser? Que tal o Luke, hein? Marco Luke sim jogou na Espanha, de verdade. Achei que você ia falar o Lula. Que tal o Lula? Obama. Vou passar então, você liga pra ele. Tiago Ventura. Tiago Ventura, boa. Porra, Tiago Ventura, a pose da quebrada. Pose da quebrada, perfeito. Só agora ele não tá podendo fazer a pose da quebrada. Mas vambora, vambora. Tiago Ventura, boa. Fala, Tiago. Beleza? Seguinte. Eu acabei de fazer uma entrevista aqui com os caras do esporte. Esporte ponto final. Os caras são bons pra caralho. Foi uma entrevista muito legal que eu fiz com eles aqui. E eles pediram pra indicar alguém pra fazer uma outra entrevista. Eu tô te indicando, tá bom? Bom pra caralho, vai aumentar seus seguidores. Em quatro. Mas vai aumentar. Tudo bem? Aí eles te ligam, aí você finge que você não atende. E toca a tua vida. Mas eu indiquei. Um abraço. Beleza. Valeu, mano. Obrigado mesmo, cara. Valeu, meu velho. Não, valeu muito. Imagina, é do caralho. Valeu vocês, cara. Valeu. Deixa eu acertar uma, vai no final. Vai. Eu vou acertar essa porra. Então, beleza. Valeu, galera. Tchau. Acertou ou não? Valeu, galera. Não, pega lá. Valeu, galera. Nossa, vai de novo. Vamos lá, vai. Vamos embora. Valeu, eu vou embora. Você vê que o tempo todo eu acertaria. Aí, ó. Acertou? Não. Nossa. Não? Merda. Nossa senhora. Ah, mano. Pera. Não, uma eu vou acertar. Uma eu tenho que acertar. Não, não, não. Não vou sair daqui. Foda-se meu filho. Bom, galera. Eu vou nessa aí. Valeu. Tchau, tchau. Pronto. Pronto. Ah, caralho. Filha da puta. Pronto. 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 Obrigado.